Sessão abraço, momento abraço, pessoal do Espaço e Sabor, esse restaurante que tem que vir ao lado da prefeitura, aqui pertinho da TV, mandando um grande abraço ao pessoal do Espaço e Sabor e para o meu amigo Luciano, lá do Negócio Feito, que ele fica lá com a televisão ligada, perdão, ligada no nosso programa, compra, vende, troca, faz qualquer negócio. Você chegou lá no Luciano, Luciano, o que você tem? O que você quiser, ele faz, qualquer negócio, negócio feito com o Luciano, o JB, na Rotoziária. Quero falar com vocês do Sempre Gás, Sempre Gás. Sempre Gás é um processo novo, é uma novidade, é uma tecnologia nova do Super Gas Brás. Nós temos a tecnologia do botão, você tem esse botão, ficava na geladeira, aí apertava o botãozinho, meia hora depois o gás estava chegando na sua casa e ficava ali, preso na geladeira, a criança pegava, apertava o gás, chegava, você não estava precisando de gás, mas agora já tem, isso em dois anos no máximo, agora tem uma tecnologia nova que é uma balança, uma balança bonita, tem a balança com uma anteninha, você tem que ter um Wi-Fi bom em casa, tem que ter uma boa internet. Você colocou ali e você coloca o botijão em cima da balança. Quando o gás vai acabando, que vai chegando no final, a antena dá sinal para o Super Gas Brás, por isso você tem que ter uma internet boa. Vai dar o sinal, eles entram em contato com você e vão levar o gás na sua casa. Mas ficou no fundo do botijão, dois quilos, três quilos de gás. Essa balança vai pesar, o gás que está chegando com o gás que está saindo, vai descontar no preço, você vai pagar menos pelo botijão que você está comprando e ainda vai pagar no boleto bancário 30 dias depois. Inovações Super Gas Brás. Gente, a Fernanda, ela hoje comanda a Fundação Leão XIII aqui em Teresópolis. Mas o que é a Fundação Leão XIII? No passado, ela teve uma função primordial aqui em Teresópolis, cuidando muito de pessoas, ajudando com óculos, dava muitos óculos às pessoas, né? Pessoas que não podiam comprar, enfim. E mais uma ação de coisa que a Fundação Leão XIII fazia. O Vanderlei, aqui da TV Diário, o nosso Vanderlei, ele entrou em contato comigo há duas semanas atrás e falou, Hélio, a gente tem que falar da Fundação Leão XIII. E hoje nós trouxemos aqui a Fernanda, que hoje está à frente da Fundação Leão XIII. Fernanda, boa tarde, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Pode tirar a máscara, porque a gente mantém o distanciamento, né? E me fala da Fundação Leão XIII. Obrigada, o que? Boa noite a todos, boa noite, Hélio. Obrigado, Vanderlei, pelo convite. Hélio, obrigado pelo convite. É muito importante a gente estar falando sobre a Fundação, porque é uma Fundação muito importante, que muitas pessoas não conhecem. A Fundação, ela é um órgão do Estado, ligado à vice-governadoria, e que dá assistência a pessoas em situações de vulnerabilidade. E além de tantos outros serviços também que a gente oferece hoje. Hoje, quais são os serviços que a Fundação está oferecendo? Você, que está em situação de vulnerabilidade, você que ganha até um salário mínimo, e não tem condições de arcar com algum documento que você perdeu. Por exemplo, você perdeu sua certidão de nascimento, isso é muito importante. Você pode ir até a Fundação, a gente vai fazer com você um estudo socioeconômico, e você se enquadrando dentro dessa realidade, você tem direito à gratuidade dessa certidão. Então, nascimento, casamento, certidão de óbito, todo esse serviço é oferecido pela Fundação Leão XIII, e também... Gratuitamente. Gratuitamente. Importante ressaltar isso para as pessoas em situações de vulnerabilidade, ou em situação de rua também, a gente agora está querendo fazer um trabalho com essas pessoas em situação de rua, verificar a documentação, se essas pessoas têm documentação ou não. Se não tiver, a gente vai entrar juntamente com os cartórios da cidade, e vai fazer a documentação dessas pessoas em situação de rua. É uma parceria que a gente vai fazer juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Um olhar para essas pessoas em situação de rua. Dentre outros projetos também que a Fundação começou agora, são pequenas sementias. É, é novo. Isso é um projeto novo da Fundação. A gente tem vários projetos novos, a Fundação aqui de Teresópolis, porque a Fundação tem em todo o estado do Rio de Janeiro, não só aqui em Teresópolis. Pessoal, presta bastante atenção aí nisso que ela está falando, porque a Fundação Leão 13, ela teve uma... Ela sumiu do cenário durante um bom período, né? A gente nem ouvia falar, embora estivesse funcionando, mas a gente não ouvia quase falar da Fundação Leão 13. E o que eu me lembro dos últimos tempos da Fundação Leão 13, é que ela fazia uma doação de óculos para as pessoas que não tinham... É o projeto Novo Olhar, né? Foi um projeto... E esse era o novo, né? Era o projeto... Não, esse projeto hoje ele não tem mais. Então, ela ajudava. É o que eu me lembro da Fundação Leão 13. Depois, eu fiquei muito tempo sem ter informações de lá, mas estou sabendo, agora a Fernanda está aqui explicando para a gente que ela está voltando e cheia de projetos novos. Mas você me falou uma coisa aqui, curioso, vocês estão trabalhando junto com a Secretaria de Assistência Social? Sim, eu estive com o secretário em reunião e a gente firmou uma parceria, porque eu acho importante. O nosso serviço é um serviço de assistência. Então, a gente precisa também dessa parceria junto com o Serviço de Desenvolvimento Social da Prefeitura, para que a gente possa trabalhar. O que eu posso oferecer, a Fundação oferece, e o que ele pode oferecer e juntos a gente consegue uma qualidade melhor para a população de Teresópolis. Porque esse é o meu objetivo e esse é o objetivo da Fundação Leão 13. Levar qualidade, dignidade à população teresopolitana. Como você falou, né, Helio? A Fundação ficou por muito tempo esquecida. Por muito tempo ela ficou abandonada. Então, eu estou com a missão de resgatar. Aí está mostrando, né, foi uma reunião que a gente teve com o secretário de Desenvolvimento Social e o secretário de Trabalho e Renda, o Lucas, uma parceria muito boa, firmada nesse encontro. A gente conseguiu atender pessoas com deficiência, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, um benefício que as pessoas com deficiência, elas têm direito. Então, eu acho que essa parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Trabalho e Renda vai gerar muitos frutos para a população teresopolitana. Que esse é o foco da Fundação Leão 13. Resgatar a memória da Fundação Leão 13, porque a Fundação Leão 13 tem uma história muito bonita com essa cidade, muito linda, de vários projetos que foram lançados, de vários projetos que foram feitos, né. A assistente social da Fundação é uma assistente maravilhosa, que teve à frente desses projetos aí e ficou muito conhecida. Mas, ao longo dos anos, a Fundação Interesópolis, ela perdeu espaço, ela foi deixando mesmo de lado e ficou focada somente nesse serviço de isenção de documentos. que é legal, é importante, é, mas não pode ser o foco. Esse não pode ser o único foco da Fundação Leão 13. Por isso que eu venho aqui hoje para expandir o trabalho da Fundação Leão 13, explanar o trabalho que a Fundação Leão 13 faz em busca de parcerias também para que esse serviço possa ser melhor entregue à população. tem duas coisas, nada a ver com o que eu vou falar aqui com a Fundação Leão 13, tá, pessoal? Tem duas coisas que o apresentador tem muito medo. Ah, que é o meu caso aqui, que eu bato papo com as pessoas, eu não faço entrevista. Legal, muito grande. Tem duas coisas que a gente tem muito medo. Quando você faz uma pergunta a uma pessoa e ela responde sim, não, talvez, aí você fica sem ter o que perguntar. Ou então, quando você pergunta e ela vai falando tudo de uma vez, você já fica sem o que perguntar. Muito boa você, está muito bem aí. Eu gosto de falar, desculpa, Hélio. Não, não, eu estou brincando, não é isso, não. A gente tem muito o que falar da Fundação Leão 13. Não estou dizendo que você fala muito, é que você está explicando muito bem explicado. Hoje, esse posicionamento da Fundação Leão 13, talvez tenha sido no passado o que tenha acontecido, Fernanda, que deixaram de falar da Fundação. Deixaram de falar. Se eu perguntar aqui aonde fica a Fundação, ninguém sabe. Justamente. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, que eu tenho um bloco de comercial agora. E, mais uma vez, lembrando que a Mandacaru, pizzaria Mandacaru, fica lá no Alto, próximo à Feirinha do Alto. E nós voltamos já.